Na noite do sertão Meu coração só quer bater por ti Eu me coloco em tuas mãos Para sentir todo o carinho que sonhei Nós somos rainha e rei Olho para o céu Tantas estrelas dizendo da imensidão Do universo em nós A força desse amor nos invadiu Então Não posso viver sem você, Zucca Não posso Ele não veio mais lhe ver Não veio nem vai vir mais Acho que dessa vez acabou mesmo, Ritinha Você acha que o Tobia pode ir lá na fazenda dele, atrás do serviço? Não, acho que não Tobiaz odeia eles mais do que tudo nessa vida A gente podia dar um pulo lá na venda Assim como quem não quer nada Quem sabe ele não esteja lá Não Estou sem coragem de olhar para ele Depois de tudo que eu fiz, Ritinha Ou você não fez nada demais E eu vou lhe dizer uma coisa Se ele gostasse mais de você Do que dessa bendita política Ele tinha aceitado a tua oferta Sem pestanejar Onde é que você estava? Eu estava aí fora, mãe Pelo jeito com esse aí Vai ser pior do que era com o Tobia, não? Claro, mãe O que é que tem de mais? A gente é noivo É Do Tobia você também era noiva Eu sou da vida, dona Bina Vai, faz um favor para mim, dona Peppa A senhora não se mete nesse assunto Olha aqui, ô mocinha Eu não quero saber de vocês dois Ficando andando por aí sozinho Você está me ouvindo? Ah, mãe, foi só um beijo Mas que diás Olha aqui Olha os modos que você fala comigo E tem outra coisa Que você não está levando em consideração O que é que é? Você esqueceu por que esse moço veio para cá? Você esqueceu que ele veio Para curar uma lesão Que ele tinha no seu irmão? Hein? Você acha que ele já está curado? Ah, mãe, par de bobagem Você sabe muito bem que eu não estou falando bobagem Porque esse moço pode muito bem estar tiso Que a gente não saber Agora você sabe que essa doença pega Você não sabe? Então, portanto, Zucca Quando você for beijar esse moço de novo Você me lembra bem disso Que você pode pegar essa doença E ficar doente que nem ele está Atenção 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 Atenção